Hora de dizer, está tudo sob controle porque não está. Olha gente, vamos voltar agora a falar com a nossa querida repórter Emanuela Braga, não é? Emanuela tem mais aí informações sobre a prisão do homem apontado, não é? Como autor de pelo menos oito homicídios ocorridos em Calcaia. Falar com a Emanuela. Boa tarde, Emanuela. Esse matador aí, quando tá apontado com pelo menos oito homicídios, parece que essa conta, sempre pra mim, ela é bem maior. Ó, mais oito é o que a polícia já está investigando, não é isso? Exatamente. Na verdade, ele é investigado em pelo menos 15 crimes, né? O número, ele é maior de investigações, mas confessados por ele, no caso ele é conhecido como Adriano Macaco, Adriano Pera Miguel, de 26 anos, a polícia já tem confessados pelo menos sete. Aqui ao meu lado está o delegado Leonardo, que é o titular da Delegacia Metropolitana de Calcaia. Delegado, o Adriano, ele faz parte de uma organização criminosa que vinha atuando em pelo menos quatro bairros lá do município de Calcaia, responsável por muitas mortes naquela região. Boa tarde. Boa tarde. As investigações contra esse grupo se deram ainda no ano de 2019, quando eles começaram a praticar essa série de homicídios, né? Um grupo chefiado por Jamilo da Silva Pereira. E aí a gente já tinha essas investigações em andamento que se intensificaram há cerca de seis meses. Com três meses, há três meses atrás, o Jamilo, ele foi preso numa operação da polícia civil. E aí os outros começaram a ser presos consequentemente. E ontem a polícia militar, através do CP Cães e do CP Choque, conseguiu efetuar essa prisão do Adriano Macaco, encerrando a atuação do grupo criminoso que agia ali na área da Jurema, Marechal Rondon, Araturi e Potira, né? E, delegado, as estatísticas mostram que ao passo que essas pessoas foram sendo presas, os homicídios nessas regiões também foram diminuindo. Isso. Nos quatro primeiros meses desse ano de 2021, quando todos ainda estavam soltos, a gente teve nesses quatro bairros um total de 13 homicídios, nesses números da Supersp. E aí a partir da prisão do Jamilo da Silva Pereira, que era o chefe do grupo e dos demais, culminando ontem com a última prisão do Adriano Macaco, a gente nos últimos três meses reduziu de 13 para 4 homicídios. Então era um grupo que vinha atuando bastante ali nos homicídios da área, que a gente conseguiu colocar todos eles para dentro do sistema prisional e aí a gente tem uma tranquilidade maior nessa região da Jurema, Marechal Rondon, Potira e Araturi. O senhor estava me falando em relação aos líderes dessa quadrilha, e fala-se do Jamilo e também agora do Adriano Macaco, que quando um deles foi mudar de facção, dele foi cobrado uma prova de fidelidade, não é isso? Isso. O Jamilo, ele pertencia a uma organização criminosa local inicialmente, e aí por brigas internas ele decidiu mudar de organização para uma organização criminosa carioca, e aí essa organização criminosa carioca pediu uma prova de lealdade dele. E aí ele junto com o Adriano Macaco, que foi preso hoje, e outros dois membros que também já foram presos anteriormente em ações da Polícia Civil e da Polícia Militar, executaram dois ex-companheiros deles dessa organização criminosa local como prova, como passe de entrada na organização criminosa carioca. E um terceiro só não morreu porque conseguiu fugir. Delegado, quando a gente ouve falar de diminuição de números da violência, principalmente de mortes ali no município de Calcaia, ficamos muito felizes por causa da incidência alta que vinha acontecendo. Mas a gente tem que salientar que o trabalho que está sendo realizado lá demanda um esforço muito maior dos profissionais, inclusive vocês tiveram um reforço em relação a número de delegados para poder combater os crimes de morte na região. Isso, a Secretaria de Segurança Pública vem investindo muito, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. A gente teve um aumento muito bacana na Polícia Civil, tanto de delegados, quanto de inspetores, quanto de escrivões. Houve um aparelhamento maior também da Polícia Militar, principalmente com a ação de grupos especializados atuando especificamente na região da Calcaia. Nunca se trabalhou tanto como está se trabalhando agora. A gente teve alguns índices maiores no período de 2018 a 2020, mas os índices de 2021 já comprovam que esse trabalho, essa estruturação que vem sendo feita na segurança do município vem reduzindo os índices de CVLIs na região. Mas tem muito trabalho ainda a ser feito e a gente continua tentando trazer a paz social para todo mundo do município. Tá aí, como a gente conversou agora, a questão da diminuição dos números lá no município de Calcaia realmente eram metas da Secretaria de Segurança Pública, já que vinham preocupando bastante. E as prisões, no caso a prisão do Adriano Macaco, que junto com o Jamilo atuava em pelo menos quatro bairros daquele município, fizeram com que os números de mortes caíssem drasticamente na região. E, obviamente, a gente continua torcendo para que esse trabalho seja um trabalho contínuo e que esses números, eles zerem. Porque a gente, infelizmente, que trabalha no jornalismo policial, a gente sabe. Quanto mais se fala, é porque a situação na região não está boa. E é exatamente para mostrar que a polícia está trabalhando, é que a polícia, a Secretaria de Segurança, está divulgando aí essa importante prisão do Adriano que aconteceu hoje lá naquele município. Márcio, eu retorno com você ao estojo. Ok, Mariela, agradeço aí ao delegado, parabenizando já pelo trabalho que ele tem desempenhado aí na região e que conta sempre com o nosso apoio aqui. Às vezes, a delegacia fica desestruturada porque falta policial, falta equipamento. A gente precisa estar em conjunto, pedindo que isso seja reforçado para que o delegado possa fazer o seu trabalho, não é, Evaldo? Com eficiência. É, Marcio. E é preciso também reforçarmos aí que o Ministério Público, bem como também a própria Justiça, tem a sua parcela contribuir muito, né? Porque a polícia realiza todo um trabalho deles, faz toda uma investigação para chegar lá, não ter um apoio no momento da denúncia, no recebimento da denúncia, tanto do Ministério Público como também da própria Justiça, aí fica mais complicado, é mais trabalho para a polícia, tá? Então, esperamos que esse elo envolvendo a Polícia Judiciária, o Ministério Público e a Justiça em si possam realmente ser o reforço para que possamos ter, pelo menos, diminuído aí essa questão da violência com essas almas cebosas que estão matando por aí presas, tá? Olha, quem depende do serviço público...